Oi pessoas, como é que vocês estão? Tanto bom com vocês? Estamos aqui com o Story Swap, que na verdade é a batalha contra o Azrael Dreamer de Story Swap. É uma batalha da hora, diferente, e estamos voltando com o Undertale, o povo. Olha aí, a galera estava querendo tanto o Undertale de volta, tá aí. Vamos jogar então, povo, essa batalha muito doida aqui. Espero que vocês gostem, já lembrando pra vocês, são dois vídeos novos todos os dias, então se inscreve no canal pra não perder nada do que tá rolando aqui, beleza? Se inscreve no canal, já ativa o sino aí, que você vai receber todas as notificações. E deixa o gostei também, povo, estamos caminhando pra um milhão, os vídeos são exclusivos. Lembrando, a gente não grava mais coisa de live aqui, quero deixar isso claro em todos os vídeos, beleza? E a gente tá gravando coisas únicas pra vocês aqui todos os dias. Então se inscreve no canal, vamos chegar no milhão e vamos que vamos com o Story Swap, beleza? Vamos ver aqui, eu tô no último corredor já. E aí, man, como é que você tá, man? Hum, tá. E aí, man? Eu nunca pensei que estaria aqui, não desse jeito. Eu pensei, eu estaria aqui falando, bom trabalho, você conseguiu. Mas isso não aconteceu. É, lembrando que é esses universos alternativos de Undertale, então a batalha vai ser nesses esquemas, né? E vamos que vamos. Você sabe, eu, eu pensei que você conseguiria. Pensei que todos eles pudessem te parar. Eles eram fortes, mais poderosos, mas ninguém deles conseguiu. Eu não sou forte, de verdade. Eu não posso fazer isso por mim mesmo. Ih, a treta. O Kiara me falou pra nunca confiar em você. Ih, a treta. Vem, rapaz. Mas eu espero... Eu tenho esperança em você. Eu esperava que você pudesse mudar. Hum, aí vai dar ruim. Talvez eu devia ter escutado. Mas agora... Eu... Não... Não vou deixar você apagar tudo. Final, vamos bater. Ah? He, he. Com o poder das seis almas humanas, eu sou quase um deus. Seus ataques não fazem nada comigo. Quando estou desse jeito. Com esse poder eu posso te derrotar. E tomar sua alma. E então eu vou resetar tudo. Ah! Ah! Tá, ok. Consegui desviar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Como você sabe que eu vou resetar isso, eu deveria perguntar a mesma pergunta pra você, amigão. Haha. Eu não achei que você realmente ia fazer esse tipo de coisa. Ah! Ah, meu Deus, tomei um dano. Ah, socorro. Nossa! Tá muito dano, velho. Meu Deus. Ah, tá bom. Vai, vamos continuar. Acho que não vai fazer diferença. O que você fez com a última timeline? Você matou todos nós antes? Isso aqui é só um repeat? Você só tá repetindo? Ou todos eles estão felizes? Ou vivendo em paz? Do jeito que as coisas estão andando, eu não acredito. Você é só do jeito que você sempre foi. Ah, meu Deus. Ah, eu tomei um... Tá, vamos embora. Tá, na próxima eu tento desviar e me curar. Muito tempo antes, Kara caiu e entrou no laboratório da minha mãe. É... Tinha alguns livros bem legais lá. Coisas sobre humanos, ciências e magia. Ai, meu Deus. Fogo, cuidado. Ai, meu Deus. Ai, vamos embora. Ah, tomei. Ah. Burro. Ah. Ok, vamos embora. Tá, ok. Quando eu realmente vi a primeira mágica, eu fiquei obcecado por ela. Eu precisava aprender. Eu não podia ficar fraco como se fosse uma criança esperando que meus pais... É... Alguns dos meus parentes lá que eu tinha na parte da minha família real. Eu precisava ficar forte. Eu precisava de poder. Hum, quase. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, fogo, fogo, fogo. Tá, eu vou ter que tomar um item, senão... Sei lá, vai. Snow piece. Snow piece eu sei, que cura 45, pelo menos. Ah, ah, tá, vai. Vamos tentar passar com 37, vai. Bloqueia, fazer o quê? Ah, eu finalmente cresci forte. Eu não podia esperar para mostrar o meu poder. Ai, meu Deus. Socorro! Tá, esse é fácil de desviar. Eu vou comer mais uma snow piece aqui. Ai, eu acho que eu fico com 82. Tá bom. Beleza. Esse foi de boa, esse foi de boa. Vambora. Bloqueia. Mas eu percebi qual era o sentido. Não tinha mais nada com o que eu pudesse usar. Eu não era velho o suficiente para juntar a família real. E não é como se eu realmente gostasse de ciência. Tá, entendi. Tá, vambora. Vambora. Ah, meu Deus. Continua assim. Ah, não. Tá bom. Tomei um daninho ali. A toa, mas tudo bem. Então, eu descobri a zona da determinação. E aí, o reset e o carregar. Com tudo isso, eu podia salvar todo mundo de todas as coisas. Eu poderia até voltar antes da guerra. E arrebentar a barreira antes de ter acontecido. Ah! Meu Deus do céu. Tá, fica aqui. Beleza. Vai desviando. Tá bom. Tá bom. Tô conseguindo desviar, pelo menos. Vai. Vambora. Eu vi cada livro que eu podia nas minhas mãos. Estudei e tomei notas. Escondi eles. Eu não queria que todo mundo soubesse do meu plano. A mãe tentou me parar, mas o pai também não aprovava. Ai, rapaz. Ai, que bagulho diferente, louco. Ah! Aê, passamos. Boa. Vai. Salvamos. Salvamos, molecada. Salvamos. Mesmo assim, eu não consegui encontrar nada. Nada nos livros do que estava funcionando. Eu só não era forte o bastante. Eu precisava encontrar algo para aplicar minha magia. Eu precisava de tempo para mostrar como a linha funcionava. Hum, deu ruim. Tá, tá vindo tudo de uma vez. Ah! Beleza. Ui, ui, ui. Ah, teve co... Ih, algo mudou. Ih, rapaz. Vamos comer um nomiak aqui. 40 de HP. Tá ruim, mas tá bom. Vai. Ah, vamos com a metade. Vai. Então, o Kara caiu. Eles sempre falaram que tinha algo estranho, né? E movendo o quarto da cidade. Pequenas estrelas. Então, toquei uma delas. E algo tipo de menu surgiu na minha frente. Depois de usar esse tipo de coisa, eles falaram algumas vezes que eu me sentia mais ou menos daquele jeito todos os dias. Não era difícil de entender o que estava acontecendo. Ah, qual que é esse aqui? Ah, meu Deus do céu. Ah, esse só anda se eu perdi as coisas, né? Ai, que difícil. Meu Deus. Não, não é Spear. É nomiak. Vamos com a metade de vida. Tá bom. Vamos com a metade de vida. Tentar não apanhar muito que não condenado. Algo sobre os humanos deixou mais em alerta. E no seu caso, mudou toda a linha do tempo de uma vez só. Eu estava olhando de uma maneira errada. Eu não poderia ser poderoso sem antes perceber o que estava acontecendo. Ai, meu Deus. Esse aqui não pode parar. Ai, meu Deus. Tá, já tomei um dano ali. Tá, a luva quando ela volta, eu também tomo dano. Não é tão difícil. Eu vou comer um outro nomiak aqui. E os outros itens, eles são muito fortes, eu acho. Eu tentei amplificar todo o meu poder. E isso funcionou. Haha, eu me arrependo de mesmo ter tentado. Eu vi toda essa cena de novo e de novo e de novo. Mas eu não estava sempre aqui. Algumas vezes era minha mãe. Algumas vezes era o humano. Algumas vezes era o Sans com uma arma. Eu não estaria lutando com vocês se nada disso tivesse acontecido. Ah, beleza. De pular. Ok, vai. Ai, que... Ah, tá. Ui. Ah, não. Não, 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 não. Meu Deus, isso é horrível. Ai, meu Deus do céu. Não é possível. Eu tô com sete de vida já. Não, para. Para de vir. Para, 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 para. Ui. Que horrível. Meu pai eterno. Ah, essas balarinas. Essas mini balora aqui. Ah. Mano, 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 mano. Aí. Nossa, agora eu fui muito bom. Agora eu fui muito bem, molecada. Agora nós vamos. Agora nós vamos. E depois disso, você vai continuar matando o rei, matando todo mundo que tiver até acabar. Você vai pagar tudo, não vai? A gente não tem uma segunda chance. Vai ser fim do jogo. Não foi horrível, mas foi muito melhor do que eu imaginava. Vai. Vamos de novo. Ah, essa parte eu já vi, é mais tranquila. É só, eu só preciso de mais uma alma e eu posso consertar tudo. É, que é a parte da Muffet. Ai, não. Aí também não. Tem que prestar atenção em vários lugares, ao mesmo tempo. Ah. Tá. Tá. Aí aqui a gente consegue recuperar Snow Piece. Eu acho que com 67 HP dá, mas eu não sei o que vai acontecer agora. Eu vou resetar e fazer todo mundo feliz. Eu tenho certeza que você não vai ficar mais entediado conosco. Eu vou. Ah, tá. Navinha. Tá, eu tô com pouquíssima vida agora que eu vi. Tá, vamos comer as Snow Piece. Vamos prestar atenção nessa parte aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, eu acho que 67 HP dá. Vamos ver. Por favor, pare de lutar. Eu não quero fazer mais isso. Só quero ver meu pai e minha mãe de novo. Eu quero ficar fazendo armadilhas qualquer hora. Vai ser divertido. Eu sinto muita falta deles. Só por favor, pare. Ai. Não, 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 não. Ai, não, cara. Bateu uma. Bateu duas. No meio, no meio, no meio, no meio. Uma. Duas. Três. Olha aqui. Duas. Três. Beleza. Vamos lá, vamos embora. O que você está tentando fazer? Você quer apagar tudo ainda que existe? A gente não pode voltar disso. Só pare. A panela não me machuca. Tá. A panela não me machuca. Tá. Tá. Tá, eu vou. Para de lutar. É meio difícil. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Estou com pouquíssima vida. Vai, vamos comer um sanduíche. Sem problema. Tá bom. Vai. Vamos tentar agora o resto. Por favor. Eu. Eu não posso fazer mais isso. Só me deixe vencer. Não. Meu Deus. Eu não acredito. Vai, vai. Vira, vira, vira. Não, meu Deus. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu. Nessa parte não, pelo amor de Jesus. Vai, vai. Aí. São Francisco. Cabe-se logo. Acabou? 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 Aí. Ai. Eu não acredito. Nem eu acredito mais, velho. Acabou? 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho